Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha aqui no canal e essa é a última resenha do mês de maio, tá? No mês que vem vai ter várias outras, mas essa é a última resenha que eu queria muito trazer pra vocês. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então hoje eu vim falar dessa linha aqui de mandioca da Forever Liz, que eu já tô testando há um tempo, né? Então queria muito trazer a resenha dela pra vocês. Então hoje eu vou falar o que eu achei sobre ela, vou falar um pouquinho sobre essa linha. Então eu vou começar falando do shampoo, ele vem em embalagem de 300ml, tá? E aqui vem escrito para cabelos opacos e ressecados, shampoo Power Life, resistência, anti-age, softness, power, shiny, mandioca extract e jaburandi. Shampoo de recuperação profunda, extrato natural de mandioca, fortalece e auxilia no crescimento, resistência, força, brilho e maciez. Uso profissional, pH de 5.0 a 5.5. E aqui também fala que ele limpa os fios, promovendo melhor condicionamento e melhor desembaraço. Além de ajudar na redução da quebra, deixando os cabelos saudáveis e muito mais resistentes. Pelo que eu li aqui na composição, então tem extrato de mandioca e de jaburandi, tá? Que vai ajudar aí a dar força aos cabelos. Eu até separei aqui algumas coisas pra falar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, extrato de mandioca contém ativos que são grandes aliados para fios mais saudáveis, como as vitaminas A e C e minerais como ferro, cálcio e fósforo. E o jaburandi, a ação da pilocarpina, favorece o crescimento saudável dos cabelos e fortalece os fios. Ele é um shampoo livre de parabéns, óleo mineral e sal. Tem um cheirinho muito bom. Eu gostei bastante do cheiro dessa linha, mas é um cheiro enjoativo, é um perfume bem gostoso. E ele é um shampoo também perolado, bem cremoso. Porém, ele não é um shampoo liberado e ele contém sulfato na composição. E aqui fala quais são os benefícios dele. Brilho, limpeza, maciez, resistência, fortalece os fios, hidratação profunda e auxilia no crescimento. E é uma linha também que não é testada em animais. Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do shampoo pra vocês, pra depois eu ir pra máscara, tá? A primeira vez que eu usei o shampoo, eu senti que ele lavou tanto, gente. Mas tanto, tanto o meu cabelo, que chegou a ficar rígido. Não chegou a ficar ressecado, mas ficou tão rígido a minha raiz, tão rígida, né? Que eu falei assim, uau! E eu gosto muito desses shampoos com esse efeito de limpeza. Isso a primeira vez. E depois, conforme eu fui utilizando, ele hidratou mais, assim, meu cabelo. Então, conforme eu fui hidratando meu cabelo, o efeito dele foi mais hidratante, tá? E ele não é um shampoo, assim, que resseca muito o cabelo. Ele faz uma espuma, assim, bem gostosa e deixa a raiz, assim, soltinha. Aquele, sabe, aquele... aquela sensação de cabelo limpinho. Então, ele é um shampoo que vai fortalecer aí o seu cabelo pra ele poder crescer saudável. Então, eu vou falar da máscara e depois vou dar meu feedback final dos dois pra vocês, tá? Bom, gente, a máscara vem embalagem de 250 gramas. Eu achei uma embalagem bem pequenininha, inclusive, ó, já tá no finalzinho minha máscara. Ai, o cheiro dela é muito bom. É uma máscara bem perfumada, mas eu não senti que ela fica muito cheiro no cabelo, sabe? Não pega muito cheiro no cabelo. E aqui na embalagem diz máscara de hidratação profunda, extrato natural de mandioca, fortalece e auxilia no crescimento. E o pH dela é 4.0 a 5.0. 250 gramas. E aqui fala assim. Com a máscara extrato natural de mandioca de aburandi, a Forever Lease obteve na natureza vitaminas e minerais poderosos com alta concentração para renovar completamente a estrutura de cabelos ressecados e frágeis. A cada uso, tornará os fios mais resistentes, macios e brilhantes, enquanto auxilia no crescimento capilar acelerado e saudável. Alto condicionamento e melhor desembarraço, além de redução de quebra e controle do frizz. Deixando os cabelos mais saudáveis e bonitos. É uma máscara liberada, tá? Então, ela é liberada para low pool. É livre de parabéns, óleo mineral e sal. E ela é uma máscara que não é extremamente consistente, tá? Mas ela tem uma boa consistência. Bom, eu dei uma pesquisada aqui na composição e no site da Forever Lease não é a mesma composição que tá aqui na embalagem, tá? Então assim, eu vou seguir o que tá aqui na embalagem, não o que tá no site. Então eu acho que eles podem ter reformulado essa máscara aqui e não ter atualizado no site. Mas eu encontrei aqui algumas plantas, né? Tem planta de cinchona, parece que ela tem ação adstringente. Tem extrato de pimentão que vai auxiliar aí na circulação sanguínea, né? Estimular a circulação sanguínea. Tem extrato de pólen que é rico em antioxidantes. Tem o extrato de urtica que ele é antioxidante. Tem também... Gente, tem bastante coisa nessa máscara. Tem também extrato de germe de trigo, tá? Que vai ajudar como radicais livres e é um emoliente. Então, gente, esses foram os principais ativos que eu encontrei nessa máscara. Eu achei ela muito completa, assim, com vários componentes, né? Pra auxiliar aí no crescimento do cabelo. Modo de usar, após a lavagem com shampoo, aplicar a máscara sobre os fios úmidos, enluvando e depois distribuindo uniformemente com um pente de dentes largos. Deixe agir por 5 minutos e enxague bem, tá? Pede pra enxaguar bem e finalizar como desejar. Então, não fala pra fazer a aplicação do condicionador, porque ela é uma máscara de pH baixo também. Então, vai garantir os fios selados. Vamos lá. Bom, e o preço desse kit aqui, atualmente, R$29,99 foi o valor que eu paguei. E consultei hoje no site e continua esse mesmo valor, tá? É um kit promocional. Então, eu paguei R$29,99 mais o frete. Achei que foi um valor até que acessível. Só achei a máscara muito pequenininha, 250 gramas, mas tá valendo. Gente, gostei bastante do shampoo, porque ele dá um efeito de cabelo limpinho. E eu gosto muito desse efeito, sabe? Dá raiz soltinha, dá muito brilho no cabelo e também não achei que ele embaraça, tá? Então, super recomendo o shampoo. Agora, a máscara. Vamos lá pra máscara. Gente, a primeira vez que eu usei a máscara, eu fiquei super decepcionada, sério. Porque eu tava super empolgada, assim, que ela fosse hidratar meu cabelo super. Mas aí, fiquei um pouco decepcionada na primeira aplicação. Eu falei, poxa, parece aquela máscara que você passa e parece que você tá passando água no cabelo. Que não tem efeito nenhum. Então, eu senti que foi assim na primeira aplicação. E aí, eu dei outra chance pra ela, né? E fui aplicar mais vezes. E realmente, gente, conforme você vai utilizando, ela vai hidratando o seu cabelo. E eu percebi que ela deu vida aos meus cabelos, sabe? Deu um brilho, assim, maravilhoso. E realmente, ela não tem aquele efeito, uou, de super hidratou o meu cabelo. Se seu cabelo estiver muito ressecado, talvez ela não te surpreenda de primeira, tá? Igual aconteceu comigo. Mas aí, conforme eu fui utilizando, gente, ela dá muito brilho ao cabelo. E o que eu gostei mais é que ela não pesa, sabe? Ela deixa o cabelo muito soltinho. E não sei se vocês conseguem ver, gente. O cabelo fica super alinhadinho. E eu não passei chapinha, tá? Eu só sequei com secador. Gente, o cabelo fica um espelho. E um dos efeitos que eu gostei dela é que esse efeito, cabelo saudável, cabelo brilhoso, é duradouro. Então, assim, tem algumas máscaras que a gente usa e seu cabelo fica mega hidratado, mas só no primeiro dia. No segundo dia, quando você dorme... No dia seguinte, quando você acorda, seu cabelo já não tá mais com aquele efeito. E essa linha, não. Eu achei que tem um efeito duradouro aí de dar vida aos cabelos. Dá muito brilho. Ela é uma máscara que vai entrar aí na etapa de hidratação, tá, gente? Porém, é o que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem testar, de primeira você não vai sentir logo aquela hidratação no seu cabelo, tá? Então, você mantém o seu cronograma certinho, bonitinho. E aí, usa ela na etapa de hidratação. E usa ela mais vezes, que aí sim você vai sentir o resultado. Eu tava bem chateada, mas agora eu tô feliz demais. Porque, assim, meu cabelo... Gente, ficou muito maravilhoso, sério. Ela diminui o frizz, deixa o cabelo muito alinhadinho. Sem contar que não pesa nada no cabelo. Pra você que gosta de Forever Liss, assim, que tá acostumada a utilizar, vai gostar dessa linha, tá? Então, dá uma chance pra ela se você usou só uma vez ou duas vezes. Dá uma chance pra essa máscara aqui. Usa mais algumas vezes, tá? Pra ver se dá esse efeito que eu falei no seu cabelo. E eu gostei bastante do efeito no meu. Gostei muito mesmo. Sabe aquele cabelo que você olha e fala assim... Esse cabelo é hidratado? É assim que tá meu cabelo. Olha essas pontas, gente. Super hidratadas. E olha que eu tenho química no cabelo, né? Então, gostei bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Trouxe aí a resenha dessa linha aqui, da Forever Liss. Me conta aqui, gente, se vocês já testaram essa linha aqui, o que vocês acharam. Se aconteceu mesmo com vocês, tá bom? Me contem aqui nos comentários. Então eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!